Oi gente, tudo bem? Atendendo a vários pedidos, principalmente de concurseiros e vestibulandos, resolvi criar uma série de vídeos abordando questões da norma culta, a que eu estou denominando pílulas gramaticais. Serão vídeos com lições bem objetivas, nos quais procurei concentrar as principais dúvidas que chegam até mim. Pílula 1, como se pronuncia professora? A palavra é ruim e não ruim. Sobrancelha e não sombrancelha. Rubrica e não rúbrica. Subsídio e não subsídio. Sintaxe e não sintaxe. Bicarbonato e não bicarbonato. Superfluo e não supérfluo. Asterisco e não asterístico. E cicrano e não cicrano. Vamos repetir e fixar o modo correto? Ruim, sobrancelha, rubrica, subsídio, sintaxe, bicarbonato, superfluo, asterisco e cicrano. Se você tem uma dúvida ou sugestão, envie para mim que eu procurarei responder. A dosagem será de duas pílulas por semana. Então, se você tem interesse nelas e ainda não é seguidor da página, aproveite agora e cadastre-se. Você receberá os vídeos em primeiríssima mão. E não esqueça de compartilhar esses vídeos com quem precisa. Até a próxima!